já estamos de volta ao vivo dos estúdios da tv em tempo com semanas premiadas é sorteio no comando de marcia lasmar pra dar sorte pra você que tá aí do outro lado chá comigo amara augusto você cruze os dedos cruze as pernas cruza tudo porque a gente vai só a gente vai sortear agora o número que você comprou seu agora de hoje eu não sei porque o ser humano tá rindo porque meu filho vou lá o primeiro número número 7 valendo 200 reais porque o ganhador de ontem não zero eu falei sete é zero o ganhador de ontem não compareceu são 200 reais então você comprou o seu jornal de hoje edição 10 atenção lá vem mais um número meu deus eu acorde a pessoa 404 está indo cada a coordenação motora 0 4 décimo sorteio vamos lá lá vem mais um número número 6 caiu direitinho agora número 6 0 4 6 está torto 0 4 6 lá vem mais um número número 5 atenção é o número 5 lá vem mais um número lá vem mais um número lá vem mais um número como o ser humano consegue conviver 8 pronto essa é a combinação do ganhador de hoje você comprou a décima opção do seu agora e tem esse número 0 4 6 5 e 8 ganhou 200 reais a gente vai esperar por você amanhã aqui é combinação bonita grave essa combinação e traga seu jornalzinho bacana sem amassado e sem rasura porque tá valendo 200 reais outras informações às 6 e 15 no jornal em tempo boa tarde até amanhã